Meu nome é Valdirene, tenho 45 anos, moro em Brasília, sou advogada e a minha história com o inglês começou o ano passado, quando eu fui para os Estados Unidos e vi que eu não sabia nada de inglês. Senti uma certa necessidade de falar, porque apesar de estar com pessoas, com meus filhos que falavam inglês, mas eu não falava, eu queria ler alguma coisa e não sabia. Então foi aí que eu fui em busca de um curso online e encontrei o curso do Mário Vergara. A princípio eu comecei a ler o que ele tinha postado no curso de inglês grátis dele e achei muito interessante. Foi então quando ele mandou o link falando que ele estava criando um curso e eu resolvi fazer. Até porque o preço era muito baixo, no início eu fiquei meio desconfiada, mas como a pessoa já tinha postado tanta coisa interessante no site, ganhei um crédito. Então eu resolvi fazer o curso dele. E comecei e vi que ele criou um método muito interessante de ensinar a língua. Aprendi bastante com as aulas práticas, as aulas de bônus, então nem se fala, maravilhosa. Ele tem um programa ao vivo no YouTube, que é o webinário, né? E ele sempre tirou minhas dúvidas, tanto no webinário quanto no Facebook. Ele sempre esclareceu tudo. Eu recomendo bastante esse curso, você vai gastar pouco e ganhar muito, porque as aulas dele são perfeitas. Você vai adquirir bastante conhecimento, pois o meu inglês, ele melhorou como se eu tivesse feito um curso de três anos. E nesse pouco tempo que foi as nossas aulas, que durou oito semanas. E o professor Mário Vergara é uma pessoa muito dedicada, atenciosa com seus alunos. Vale muito a pena fazer o curso dele, porque como eu já falei e vou repetir, você gasta pouco e ganha muito, muito mesmo. Eu garanto!